Aí, ó, meus amigão aqui, ó Cortando cabelo, fizeram o curso Aqui mesmo fizeram o curso, né? Aí, coisa linda, ó Depois esses aí que estão Vocês já fizeram o curso também? Esses que estão sentados? Ainda não? Daqui os dias que vão fazer o curso É esse que vão cortar também Que maravilha, ó Profissional os camarada Aprenderam? Aprenderam direitinho, hein? E as ferramentas, ó Separadinhas, tudo certinhas Tem até um ajudante ali, aquele ajudante? Ah, ó Aqui o lavatóriozinho Que maravilha Secador Aqui é a fila Aqui é o meu lugar da fila Eu vou citar aqui na fila Pastor alemão, né? Aqui é o meu lugar da fila